Agora é hora de viajar e hoje nós vamos conhecer uma cidade que já foi arraial e também distrito de três municípios. Pois é, nós estamos falando de Buritis, uma cidade que guarda uma riqueza natural impressionante. Estamos no noroeste de Minas. Pela BR-402 chegamos a Buritis. A cidade fica a 438 quilômetros de Montes Claros, 751 de Belo Horizonte e mais perto de Brasília. São 220 quilômetros até o Distrito Federal. Buritis tem avenidas largas, é uma cidade limpa e mostra que está se desenvolvendo bem ao longo dos 50 anos de emancipação política. Mas a história deste recanto mineiro começou bem antes. Índios de várias tribos nômades viveram aqui até o começo do século XVIII, quando os bandeirantes chegaram em busca de ouro, diamantes e terras férteis. Em 1739, um arraial foi fundado. Um distrito nasceu em 1815, já com a denominação de Buritis e pertencia a Paracatu. Só que em 1923, o lugar foi desmembrado para a criação do novo município, São Rumão. História que se repetiu 20 anos depois com a criação de Unaí. E finalmente, em 1962, Buritis foi emancipado. Reparou na igrejinha aí? Parece centenária. Ainda não é. Está quase. Tem cerca de 80 anos. De acordo com o padre Regis, foi construída depois que a primeira, que ficava às margens do rio Urucuia, acabou destruída por uma enchente. E no altar, temos a imagem da padroeira. Na verdade, uma réplica. A original foi roubada. Mas a fé em Nossa Senhora da Pena segue intacta. A santa é a protetora dos intelectuais. Ela é a padroeira dos escritores. Por isso, ela traz ali na sua mão uma pena, simbolizando a pena que os escritores tinham naquela época para escrever os seus livros. Então, ela é a padroeira dos intelectuais. E na praça, há este desenho, feito na parede por estudantes da UNB, que mantém o núcleo aqui. Assim, é possível ver como o lugar se desenvolveu há mais de dois séculos. Aqui nós temos o retrato de como foi cidado o início do Arraiá aqui de Buritis. Ali, a capelinha de Nossa Senhora da Pena, o pé de Jatobá, né? E as primeiras casas, né? Que foram construídas em volta daqui da igrejinha de Nossa Senhora da Pena. E na casa, que é considerada a primeira daqui, conhecemos seu juvenal. Há 16 anos, mora debaixo de um teto centenário. As que, segundo ele, continua firme. E ela está em pé e não cai. Que Deus segura ela com maior firmeza. Olha os estéis de arueira dela. Olha as travas de peroba. Olha os caibos de peroba. Parede de adobro, né? Muito bem feita e reconhecida por quem sabia fazer. Essa é especial para quem considerar Buritis. Ela é considerada na raiz de Buritis. Quando a noite chega, a cidade se agita. Na praça de esportes. Meninada mandando bem no skate. Tem ainda as quadras e uma grande academia ao ar livre. Todo mundo cuidando da saúde. Na Praça Matriz, uma outra tradição. As quadrilhas. O grupo campeão deste ano, na disputa entre as escolas, fez esta apresentação para a gente. São 12 casais do Colégio Nossa Senhora da Pena. Figurino caprichado. Coreografia bem ensaiada. Tudo fruto de pesquisa e muito treinamento. Em cima desse contexto da boneca e do espantalho, a gente utilizou os passos tradicionais da quadrilha, inovou, colocou uma coisinha nova para deixar mais, chamasse mais atenção do público e por consequência agradasse os jurados. A gente foi muito lá para o Nordeste, para Campina Grande, procurar passo, para trazer, porque é uma mistura, é toda uma mescla de culturas e tudo. Então foi bastante divertido mesmo, a gente conseguiu reunir tudo. E ao mesmo tempo que a gente se divertia, a gente aprendia. Então foi bastante interessante mesmo. No dia seguinte, conhecemos um pouco da economia regional. Buritis é um dos maiores produtores de grãos do estado. Mas a região ganha cada vez mais destaque na produção de borracha e cachaça. Quem puxa esses dois segmentos é o empresário paulista Luiz Henrique Braga. Ele veio para cá nos anos 80. Hoje tem 130 hectares plantados de zingueira. Nesta época do ano, a produção para. É o período de troca de folhas das árvores. Aí entra em cena a cana-de-açúcar, a bactéria-prima para uma das cachaças artesanais mais saudáveis do Brasil. Daqui a pouco a gente explica por quê. Antes, dê uma olhada na higiene e no capricho no alambique. Tudo aqui segue um padrão de qualidade que impressiona. O processo produtivo é acompanhado com rigor, inclusive o envelhecimento. por três anos. No setor de engarrafamento, o empresário mostra o certificado da USP, medalha de ouro na análise da bebida. A Uruco Iana, além de nota 10 em sabor e aroma, é comprovadamente muito saudável. O que dá dor de cabeça, o permitido para a agricultura é 30 miligramas. Nós trabalhamos com 0,6. 0,06. É quase nada. Cobre é 5 miligramas. Nós trabalhamos com 0,01. O que, o acidez, que é o que queima a cachaça, não é álcool, é acidez. O permitido é 150 miligramas. Nós trabalhamos com, não detectado, não foi detectado a acidez. Eu sou muito exigente, muito perfeccionista. Então, muitos detalhes, né, para poder chegar onde chegou. Parabéns, seu Luiz. A prosa foi ótima, mas o tempo, curto. Hora de pegar a estrada para mostrar as belezas naturais. No caminho, encontramos um novo morador, pedalando em meio à poeira e uma vegetação bem seca. No Desi, é de Belo Horizonte e mora aqui há dois anos. Uma cidade maravilhosa. Pessoal acolhedor, atenciosos, todos amigos, de fácil amizade. Embora diz que o mineiro é meio ressabiado, mas, gente, muito boa a região aqui de Buritiz. Não tem nada que falar mal daqui. Hospitalidade que encantou também seu Gonçalo e dona Priscila. Ele baiano, ela maranhense. Antes, dois sem terra que se conheceram em Brasília. Hoje, beneficiados pelo Programa de Reforma Agrária do Governo Federal, são donos de um paraíso em Buritiz. São muito felizes aqui. Muitos amigos, principalmente do Buritiz. Nós temos muitas pessoas conhecidas. Esse lugar aqui, o que o senhor tem a dizer desse recanto aqui? É uma maravilha. Aqui é um paraíso. Muito bom. Toda vez que eu nasci na roça, eu tenho meu pai e minha mãe, eu gosto da natureza. Gostar de passarinho cantar, gostar de ver eles comer, gostar de ver eles voar, bater asa. Olha eles no ar, cantando. Ter aquela potência na asa, que é o poder que a natureza deu. Então, essa coisa é muito maravilha. E é isso que eu adoro. Já viu que o lugar é bonito. Espere para ver rio acima. Josias e Macilei foram nossos guias. Caminhada boa. Mais ou menos 800 metros. Ao lado da trilha, o curso do riacho e suas piscinas naturais. Até que chegamos. Eis a Cachoeira da Barriguda. São quase 100 metros de queda d'água. Perfeição. Estar aqui é um privilégio, mas que alguns parecem não saber aproveitar. Em poucos minutos, olha quanto lixo recolhido por Macilei. Aqui é um paraíso, né, como dizem aqui. A gente só tem que ver a prece essa beleza que Deus fez e muita gente não tem essa consciência de trazer o local lindo aqui. Igual a gente estava vendo algumas latas de cerveja aqui, pet. O pessoal não tem a consciência de pegar e levar de volta. De acordo com Josias, chefe do Departamento de Turismo, esta é uma das 42 Cachoeiras de Buritis. E apenas 18 podem ser visitadas. O acesso às demais, segundo ele, é muito complicado. Mas garante, quem deslumbra uma imagem assim, se encanta na hora. Se você está olhando a imensidão dessa cachoeira, automaticamente você já sente o coração bater mais forte. Como que Deus pode fazer uma maravilha dessa pra gente? É porque é uma obra de Deus, tão linda assim, é uma obra de Deus. Perfeição. Assim, é uma perfeição. Isso aí. É o coração da gente acelera um pouco mais ao ver essa beleza. E não é exagero. Estamos em outro ponto de Buritis e a natureza se mostra ainda mais generosa, mais exuberante. Aqui, do alto da Cachoeira dos Confins, faltam até adjetivos para descrever a grandiosidade deste lugar. Contemple o banho destes pássaros. Assim é possível entender a magia da natureza, o sentido da liberdade. A vida aqui jorra abundante. É um convite perene à contemplação. Nas veredas, os Buritis, que dão nome à cidade. Quem visita este santuário ecológico, naturalmente, renova as energias com paisagens que são magia pura. Que lugar incrível, Débora. Verdade. Realmente, é um lugar muito ideal para se buscar inspiração, com todas essas paisagens exuberantes. Exlumbrante, né? E se faltar, vale até pedir ajuda para a Nossa Senhora da Pena. Exatamente. Uma das cachoeiras, né, Patrícia, que são 42, dá vontade lá de conhecer Buritis. Eu não conheço, pretendo conhecer. Muito bonito mesmo. Lindo.